E depois de mil anos, a volta do Zomba. Eu já tava um pouco sem gravar vídeo, então gravei 3 vídeos. Um que fez uma visualização que foi do Cuphead. E eu aproprimei, eu não sei jogar Cuphead. Sim, eu acho que aqui vai ter vídeo de, tipo, vídeo de Ducambeiro. Eu já vou dizer o que é isso, mano? O que é Ducambeiro? Eu vou dizer o que é Ducambeiro. É um jogo. É um jogo muito legal, um jogo de Dragon Ball. O Demonel. Vamos convidar ele. Ai, mano. Oxi. Oxi, é um bicho, o bicho sai. Oh, ele tá bem ativando que eu tô gravando. Ah, voltou. Bora dar uma jogada, mano. Voltei. De repente eu voltei e tô gravando com uma... Não, mano, eu nem sabe. O cara nem sabe. Eita, o que é que eu tô gravando? Não, mano. Ah, tem um telefone até aí, mano. Tá já descarregando. Eu ainda nem joguei o cenário, mas tá legal. Eu já jogava nesse cenário. Aqui vai ter sempre jogos e gameplays. Olha, eu tô pensando em fazer hoje à noite, tipo... Tipo, um vídeo lá... Assistindo a série do Loki, que a série do Loki é muito legal, viu? Olha o Emana aqui. Vai, Manoel. Agora, bora morrer agora, o que já tá chegando de morrer. Eita, véi. Morrer, véi. Eee, oi. Asa tá aqui, dog. E, disse... Davi, não dá pra tu usar ele, disse bem. Socorro, Manoel. Eita, eu vou gravar um pouco, Manoel. Eu ganhei uma caixa de bronze. Essa é uma caixa de ouro, eu aviso a vocês. Mas, se eu não ganhar, eu boto pra abrir. E eu acho que... Não, eu vou escrever aqui no topo. Não, eu vou escrever aqui no topo. Não, eu vou escrever aqui no topo. Tchau, tchau.